Tu viu que médica velha, o dia todo mexendo no celular, não aguenta ver a pessoa, não parada um pouquinho, que já fica pedindo Até o banheiro da sala dela, não Irene, meu café, tem como eu tu vou levar agora? Acabou o pó, doutor Ah, tá bom então Deixa eu falar uma coisa, não tem como dar uma passadinha de vacilão lá na minha sala, não, porque tá um pouco sujo Entrou dois pacientes todos os seus dias, não me cair Não, meu horário acabou, por isso que eu tentei pra descansar Duas da tarde? Tem algum paciente lá? Tem, caiu na lama Mas ela põe pro hospital então, né doutora? Não sei, qualquer coisa, é porque eu tô ligando pra vocês, eu não tô atendendo Não, eu tô sem celular, quebrou o meu marido Moda avião, meu, moda avião Entendi, desculpa É o dia todo assim, essa mulher, não faz nada, fica pra lá e pra cá Mas é você que puxa o saco, se você não puxar o saco, ela não fica assim Por que eu puxando o saco dela? Ah, tá bom Essa mulher lá presta? Cadê ela? Pra mim, vim falar uma coisa pra ela, cadê ela? Chama ela aí Olha lá Tá falando da vida dos outros lados, tá falando de tu De mim não Tá falando de tu Chama lá, chama lá Ô meu Deus, isso até hoje tá parado Vim, deixa eu te falar uma coisa É... eu falei com a gerente aqui da limpeza Ela falou com a hora de você ter se tratado Mas a gente não tem gerente não Não, a gente não tem não É a supervisora Ah, tá bom, então eu vou procurar Vai procurar ela Vai Aqui tá bem nos pelos e incomodado A supervisora hoje nem tá indo Ela procurou o dia todo, a gente aqui sentado Pode ser só o hospital pegando o bicho Aqui ó Ela postou esses dias Dormindo, é lá, é o dia todo assim É o dia todo assim Irene, ó cartilho de demissão de minha filha Já que minha filha não quer trabalhar Eu falei pra ela o tempo todo Eu tô sábio, né Quem é que vai limpar a minha sala? Eu vou gestão Eu não quero saber quem vai limpar a minha sala, né? Ela não vai limpar como que ela vai limpar? Já que você... Não, esse aqui ela tá com ela Pode ir pra lá, doutorca, que eu resolvo Não Ó seu nome aqui bonitinho Não, não, não Não, não Não, gatilho aqui Não, aqui nada Eu não sou enfermeira não Quem vai limpar eu esse trabalho é mesmo Vai, você gosta de puxar saco dela, né? Você vai ser a primeira a sair daqui Você tava falando da vida dela ou não falei pra ela? Eu falei? Nunca Você falou assim Sim, cá Ô mulher, sim, tá viu? E tu vai entrar pra hospital assim, com esse chinelo, ué? E tu quer me dar teu salto? Me dá teu salto Ô meu Deus Eu vou entrar assim Eu vou chamar o prefeito no estante, peraí É um negócio doido Ela falou mal e eu ainda saio Tem nada não Tem nada Tem nada Fui demitida Ô meu Deus, tem uma notícia boa pra te contar Por que? Eu vou voltar pra trabalhar? Não Eu sou auxiliar de dentista E eu não te perguntei nada Sabe, tu veio pra cá pra mandar de mim, não foi? Tá dando risada porque ele tá mandando de mim, né? Tu saiu ou foi? Não sei Eu fiquei triste por tu, viu? Foi? Tu quer que eu te ajude? Não quero não, não quero não Tá bom, eu vou lavar, auxiliar o dentista Ei, fala com ela que eu quero passar Não, você não vai tomar não que você pega Ei, fala pra ela que eu vou limpar a roupa O portão aberto Não, tu não trabalha Um beijo E já feia dessa coisa E já feia dessa coisa Tchau Tchau Tchau